Eita! Boa tarde, meninas! Boa tarde! Beleza, besteira! Ei, Zé! Oi! Aparece aí, moço! Quer saber, Maranhão? É, conforme o professor. Rapaz, faz uma merenda pra mim, Maranhão. Lá que vem lá atrás, vem lá que vem. É, rapaz! Eu tô fazendo uma mágica contigo e eu consegui aqui no poder da minha mente. Você sabe que eu não sou macumbeiro e nem sou do Codó. Mas no poder da minha mente, eu consegui fazer uma mágica, eu consegui fazer pra levitar, subir, descer, pra esquerda e pra direita. Só na força da mente, com a mesma palavra mágica. E só pra passar da minha... Tá aí pra trás, meu filho, né? Não é bem que eu tenho as coisas, Maranhão. Tô te falando. É, tá agradecendo. Tá agradecendo. Tá agradecendo, não? É agradecendo. Quer testar? Como é que eu vou fazer? Vai deitar bem aqui, ó. Pera aí, deixa um gadaquinho lá daqui. Manda aí. Deita aí, ó. Aqui é essas minhas aqui, ó. Aqui é dos meus colegas aqui. Tá tudo de prova aí que eu vou. Se ele não conseguir, vamos dar uma vaia nele. Tá certo. Vai fazer como é? Deita, deita. Deita pra lá. Com o bico. Bota o pé pra cá e vê só lá. Deita aí, bacana. Assim? Isso. Aí eu vou começar aqui, pera aí. Bota a cabeça lá. Deita. Isso. Tá certo. Vou descobrir aqui, bacana. Tá? Tá aqui bem. Tá? Tá? É pra tirar do jeito. Agora quando eu falar a palavra mágica, eu vou dar a interpretar. Tá certo? Na hora. Então tá. Tá aí pra trás, Maranhão. Eu tô aqui pra frente. Pera a versão. Vem! Já está hipnotizado. Não está hipnotizado. Agora sim. Veja só. Levanta-te. Levanta-te, José. Levanta aí. Levanta aí. Deita-te. 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 Com o pé também. Isso. Levanta só as perninhas agora. Só as perninhas. Vai. Ao jardim. Deita as perninhas. Agora me obedeça. Você vai para frente e vai para lá atrás. Tá certo? Vamos. Sostendendo. Para frente. Venha para trás. Para frente. Para frente. Para trás. Deita-te. Sobe-te. Completo. Deita-te. Viram? Gostaram? Nossa. Vem! O que vai acontecer agora? Meu amigo, você debitou e todo mundo vivo aqui. Não acredito não. Estou lhe falando. Gostaram? Gostaram? Menino. Gostaram? Obrigado. Até a próxima. Foi verdade, Rubio? Rosino, olha para cá. Foi verdade ou não foi? Foi. Olha para lá. Confessa aqui. Olha para lá. Foi, Rubio? Foi. Então acredito.